Boas pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo de GTA V Online. Estou aqui com o meu amigo Claudio e vou-vos ensinar mais uma forma de vocês poderem duplicar os vossos carros. Podem ser os carros normais ou os carros de coleção, os legendários. Tipo este, o Z-Type, e depois vocês com isso vão poder vender de uma forma muito fácil. Para isso vocês só tem de pegar no carro o Audi com o CargoWop, que vai ser o meu amigo Claudio que vai fazer aqui. Pode pegar já no carro, vamos lá, está aqui com o Z-Type, e vamos ver se isto funciona, porque o Claudio era um bocado assassino. Sim. Ok, ai 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 ai, estou a ver a minha vida andar para trás e já estou a ver o Mousy Type desaparecer do mapa. Ok, só tens que segurar ele no ar, vamos, podes parar ai. Boa. e agora o que nós vamos fazer, pressionamos start, vamos em lojas xbox games, ok, vamos a entrar e depois de carregar vamos ter novamente como vocês podem ver, vamos ter dois carros, onde é que está aquilo, oh Claude, onde estás tu, podes pausar pronto, nós temos ali a cópia do carro, que ele está a andar sozinho e eu estou lá dentro do carro também acho que temos aqui um colónio, acho que anda cá pá, não me fujes, queres ver que ele vai me fugir com o carro? mas o que é isto, mas o que é que se passou aqui? O meu colónio me fugiu com o carro, vou atrás dele, espera aí entra aí, o meu colónio me fugiu com o carro, entra aí porque o gajo é perigoso, o gajo está armadilhado até os dentes é assim, eu queria fazer aqui uma coisa, mas sou outra, eu acho que isto, isto nunca mais acontece na vida, pessoal antes de picar o carro, piquei-me a mim mesmo também e eu próprio fugir com o carro, mas o que é isto? isto não dá para acreditar, onde é que ele está? Onde é que está o carro? onde é que está o carro maldito? e pá, é que o meu colónio não é para brincadeiras não desapareceu o gajo, desapareceu não? e pá, isto é assim, eu não acredito nisto mas eu agora, pessoal, vocês tenham cuidado porque além de mim existe um colónio meu no GTA 5 isto agora é que a coisa vai ficar negra pois é pois é, bem, vamos lá tentar outra vez, fazer aí vamos tentar duplicar outra vez, espero bem que não duplique, não faça outro colónio meu, porque senão o GTA 5 vai ficar invadido do colónio do Kilo Zongos mas pronto, vamos lá tentar novamente olha, para aí ok, onde é que tens o carro maldito? o carro maldito, já o desenhaste? onde é que ele está? Desapareceu? bem, vamos ter que dar aqui um corte pessoal para ir buscar outro carro maldito e já voltamos Bem pessoal, parece que desta vez é de vez. Pãoz aí, pãoz aí, pãoz aí, pãoz aí. Larga, larga. Ai 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 o gajo. Olha cá pá! Outra vez não! Outra vez não, outra vez não! Mata-me esse gajo, não! Mata-me esse clone, maldito, não. O que é esta gajo? Ai ai ai! Matei-te... Mas tenho que crer. Bem pessoal, desta vez acho que conseguimos então duplicar aí o carro. Já não temos aí mais colonos malditos para nos ir até agora, vamos lá. Agora o que é que nós fazemos? O carro que estava no Cargobob, este é a cópia, é este que nós vamos vender. O outro carro que tem seguro e rastreador, o GPS, é este que aparece aqui no mapa. Portanto agora vamos pegar neste que tivemos a oficina vendê-lo aqui. E estamos em Los Santos Costumes e vamos vender. E vale 700 mil, 262. Muito dinheirinho. E pessoal, como vocês viram é bem fácil, devem terem atenção que... Devem estar numa partida do vosso amigo, ok? O vosso amigo deve criar uma partida privada e convida-vos. Que é para vocês depois quando saírem do Xbox Live Games, não voltarem para uma partida pública. Ok? Assim fica tudo mais fácil e mais rápido. Um grande abraço para todos vocês, espero que tenham gostado. Tchau, tchau Claudio, obrigado por participares e um abraço e até a próxima. Fui!